Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A promotora de justiça de TAPES, doutora Manuela Paradê da Montanari, concedeu na tarde desta sexta-feira, em entrevista à Lagoa TV, falando sobre a Operação Costa Doce, que culminou na prisão de quatro pessoas em TAPES. Bem, há pouco menos de um ano, o Ministério Público de TAPES foi demandado por cidadãos tapenses, que trouxeram a questão da criminalidade no município como sendo uma criminalidade bastante consolidada e que gerava um sentimento muito grande de impunidade e de insegurança na população. Já num primeiro momento, diante das informações trazidas pela própria comunidade, nós percebemos que essa criminalidade efetivamente se tratava de uma criminalidade organizada e que ultrapassava em muito os limites do município de TAPES. Então, a promotoria especializada no combate ao crime organizado de Porto Alegre assumiu o comando das investigações, que culminaram, então, nessa operação, que se denominou Operação Costa Doce, que foi deflagrada no dia de ontem. Essa operação contou com a participação de mais de 100 agentes do Ministério Público, da Brigada Militar, contou com o apoio da SUSEP e da Corregedoria também da Brigada Militar, tendo em vista que houve a prisão de um policial militar aqui na cidade e houve também a revista em celas de presídio e a prisão dos presos que já se encontravam presos, foram novamente presos. Ao todo, quantas pessoas foram presas? Foram presos 15 investigados, alguns deles, como eu referi, já se encontravam presos, foram novamente presos, alguns foram presos em flagrante e outros em cumprimentos de mandados de prisão expedidos, que foram solicitados no curso dessa investigação e foram expedidos. Então, o total de 15 presos. Aqui em TAPES, quantos foram? Aqui em TAPES foram quatro pessoas presas, sendo uma em flagrante, duas em cumprimento de mandado e o policial militar. Ainda há algum foragido dessa investigação? Há dois foragidos nessa investigação. Essa quadrilha, ela pode ter algum envolvimento com o assalto recente do Banrisul? Pode sim ter algum envolvimento com o assalto recente do Banrisul e é importante que reste esclarecido para a comunidade que durante as investigações, inclusive, foram realizadas apreensões, foram evitados outros assaltos que estavam programados para acontecer na própria agência do Banrisul de TAPES. Foi intercedido também um sequestro que houve no litoral, além da prisão desses investigados, em apreensão de veículos, armas, munições de diversos calibres, instrumentos utilizados na traficância. Quando vai ser entregue essas denúncias? A previsão de entrega das denúncias é até o fim da semana que vem.